Gente, agora atenção pra você que pretende, que busca receber o auxílio emergencial, as parcelas do auxílio. O prazo para contestar o benefício negado ou suspenso acaba sábado. A Kelly Martins tem as informações pra gente agora. Quem teve o auxílio emergencial deste ano cancelado ou suspenso, tem até o dia 26 de julho, no sábado, para contestar. A data limite se aplica aos trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais e que tiveram a solicitação negada na revisão do mês de julho. Mensalmente, o governo federal analisa o CPF dos beneficiários para conferir se eles ainda se enquadram nos critérios para receber o auxílio. O benefício pode ser cancelado se a pessoa conseguiu um trabalho, por exemplo, e também se ela conseguiu receber algum outro benefício. Mas quem não se inclui nessas condições pode, então, fazer esse pedido de contestação. A solicitação deve ser feita no site do Ministério da Cidadania. A contestação vai permitir uma nova análise com bases mais atualizadas dos dados da pessoa. O beneficiário entra no portal consultaauxilio.cidadania.com.br. Lá estará o motivo pelo qual a parcela foi negada. Caso o usuário não concorde com a decisão, ele deve clicar na aba Contestar. Após cadastrar a contestação, o trabalhador deve aguardar até que seja realizada uma nova análise da situação do seu benefício. Se o pagamento for retomado, a situação da parcela será alterada de cancelada para liberada. Aí, é só aguardar para saber se o Ministério da Cidadania vai pedir algum documento ou liberar o auxílio automaticamente. Os bloqueios feitos a pedido dos órgãos de controle não podem ser contestados ainda. Eles estão sob análise do Ministério da Cidadania e da data breve. O bloqueio é feito de forma preventiva. Posteriormente é definido pela liberação ou cancelamento do benefício em definitivo. Não há prazo definido para divulgação do resultado. De acordo com o governo federal, 39 milhões de famílias foram contempladas pelo auxílio emergencial em 2021.